Bora rapaziada, é o seguinte Cala a boca, pô Sua habilidade contra a minha Eu tenho um Vrad top, o que isso significa? Não significa nada É difícil dele ser gancado E se eu gancar não vai dar em nada, então boa Boa sorte pra ele Meu bot tem um trash lúcio, meu bot lane é muito forte O que eu vou fazer? Vou fazer o PF pro bot Farmar e procurar o XS dele, tá ligado? Lupão já logo chamou o pai pro Du, né? Porque Du bom é porra Lupão ele tem a visão, porra Já viu Pim Pimenta Ah, vamos Du, não sei o que PPDL, Lupão não tá moscando no ponto Sempre usando a passiva do Leicinha aqui Pra você ganhar mais ataque speed Em cada outro ataque, tá ligado? Tá aquela poçada no saco Olha as lane, ó o mid A Irelia ali tá rafada, hein? Nossa, tomou hit da torre Esse aí é brother A Irelia me deu pra baixo Ela com certeza, ela guardou ali onde eu tô Só que como? Eu sou garoto Não sou garoto, sou garoto Garoto, é garoto, garoto Não vou tampar o mapa, pode dar gosto Sou muito bom, ninguém me para Sou uns top, eu sou uma lenda Sou Pim Pimenta O Nuzão tá mid Segurando a wave, é um porno mesmo Aí se liga, o Nunu tá topside O PF que ele fez foi de cima pra baixo Eu vou resetar Vou resetar porque o sapo dele aqui ainda não nasceu O bot não dá pra levar E o mid dos caras é... não comprou pink Muito bom, muito bom Cuidado o bot aí, rapaziada Que vocês podem tá tomando um ganho aqui do mid E cuidado top aí Ah, é um Vlad Vlad tá jogando bem Pimenta, né, rapaziada? É, menor Tem pouco não, pô Eu sou ladrão, rapaz Vou ver o sapo porque, pô No prejuízo Pimenta já vai como? Sedento no objetivo Posso dar uma moralzinha top lá Mas o Vladão tá fazendo um bom trabalho Tá farmando Ah, menino é bom, menino é bom Essas matchups de, tipo Quando você tá contra Irelia E aço, tá ligado, rapaziada? Mano, é só você ir pela lane Não precisa, porra, pensar muito Os caras, mano Vão igual um bando de animal pra cima dos caras Pula nos minhos Carautinho vai nascer daqui a pouco Logo mais Pegou o taquio ali na Irelia Vou ajudar meu parceiro ali no top Tá ligado? Meu parceiro Meu amigo do peito Ó o Nunu Ó o Nunu Ó o Nunu Ah, Nunuzão Ai, você tá louco, né, meu parceiro? Agora eu tenho que tomar cuidado aqui Ih Ah, morri Você vai matar o campeão ali, né Você vai matar o campeão Vai matar o campeão Meu Zedão tá 4-0 Eu que criei o menino Eu que criei o garoto Agora tá na hora do quê? Eu e o Zed tamo puto Tamo puto, tá ligado? Distribuir vantagem pelo mapa Tá ligado? E bot Daivar os caras Tá ligado? Foda-se Morri A leve deu aquela caída Pior que o Nunu Vai vir reto Boa Tá bom, tá bom O top tá ganhando também Tamo em casa Tamo em casa, tropinha Nosso top também ganhou Snowball Snowball, família Mano, não pegou O Arauto não usou, velho Ih, vai usar Bad game É isso, rapaziada Rapaziada Joguinho fácil Fim fã da BL Pareço doente, né, velho Honra o Zedão Zedão brabo Que morrer é essa, velho Zanão caiu Você é a pirada aqui O que eu não gosto de Shane contra a Lúcia É que eu não tenho muita pressão de kill nele Aí eu não posso jogar de Ignite Aí é foda, hein, mano É triste, é triste, é triste O que eu não gosto de dançar com um clique É que não faz sentido nenhum Eu não tô vendo, tipo, um carry Que vai dar dano E os caras vão curar Mas tudo bem, né? É a vida Vamos ver até onde é roubado Sony e Soraka Opa, opa Não dá, não dá, não dá O pai que tá na base O Damage tá Na Disney Ah, velho Pô, já acabou o split, Milon Porra, o cara não precisa sair da base Quando o jogo começa, né, velho Esses primeiros um minuto É pra ir no Facebook Dar uma mijada Falar com o contatinho Falar com o contatinho Pô, sem pressão, velho Não é CBLO Ele flashou pelo menos? Acho que não, né? Não vi, mano Eu só vi que o pai que não tava ali Aí eu nem fui Relaxa, relaxa O cara é pro player de CBLO Vai carregar nós Ainda vou campar ele É só que o suporte na midlane Você sabe como é, mano Ele guardou aqui Ó, dá pra gente ir Tá Eu tenho flash aqui Esse cara tá morto, tá ligado? Ou pelo menos ele gasta flash Oh, toma cuidado Tô te fechando Tô te fechando, Pimp Não quero lutar aqui, não quero Ai, Pimp, sai Só sai disso Lúcia da top É 2v2 agora Uff, o que velho Lúcia é muito low top Eu vou morrer aqui O pai que tepia atrás O Gragas deu um flash 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 Tô chegando Vai enrolando, vai enrolando Ele só vai escapar Ele só vai sair Ele só vai sair Ele só vai sair Ele só vai sair Fala que eu vou ter que fazer Um injetável esse jogo, mano Ei, será que o nosso querido amigo Ridão vai pegar aquela barricada Pra aproveitar? Não, não vai não Hum, acho que sim O botão ainda tá tomando pau Eu tô level 6 agora, Pimp Dá pra começar a fazer os trabalhos É meu, tá? Ó, ele gostou o Eja Vem, vem, vem Caralho, ele ainda tá nível 5, velho Bom, foi bom Você pegou uma wave E sim, te fuder no top, né? O cara me viu, velho Ah, a gente tá jogando uns pombos bons no mapa Ó, o bot vai tomar 4 bot O ideal é a gente matar o Lucien antes disso Opa Será de mal, amigão Vou quebrar o top aqui Pegar o wave Pega o wave mid, pega o wave mid O Pyke tá bot Pela torre, ela já tá no chão Você deu TP? Não precisava, mano Calma, olha o CP deles, pô Claro que precisava Opa Ó, o galho, ó, tá sem flash, tá sem flash esse galho Drive em mim Corre, run Drag boa, limpa essa wave vaga Tem 3 mortos, só tem esses 2 Morreu, boa Vou pegar o drag mesmo Pene, 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 pene Bom TP, Maelon, parabéns, mano Tem um ult, velho, tem um ult Mano, eu juro que eu não vi, velho, os caras dando TP na minha cara, velho Mas eles deram um depois de mim, pô É que eu já sabia que eles iam dar pro TP Hummm Minha ajuda dele tá up Eu vou... Oh! Vou mid aqui Puta, Soraka Boa, é muito bom você ficar afidado, mano Tá aqui, para aí pegar, para aí pegar Ah, Soraka Nossa, vou quebrar top Boa, amigão Mano, eu tô tão forte, tão forte Que eu tô farmando os minis e pegando um de gold Ai, morri Recua Não, morri não Vou roubar suas pedras Beleza, vai na fé Nossa, uma fight mid agora com a sua ult E eu chegando boladão Dois 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 Puta aí, eu tenho, eu tenho Tudo lá embaixo, velho Em vez de levar a mid Eu bot consigo pegar duas torres, eu acho Cara, eu tô aprendendo muita vida aqui nessa porra, Pimp Relaxa, tem Soraka e isso Ih, a Soraka foi pega Tem cleanse, tem cleanse, tem cleanse Termina, termina Meu Deus Eu vou pegar o Flunk Opa, morreu o Ashe Dá bom, dá bom isso aqui A gente faz barulho nos 20 Isso vai ser divertido Ué, tocou o T-Pimp Mas espera o Pyke chegar Tô pronto Lá, o GG sou, né GG? Orbaron GG, supé Já que a gente não dá pra jogar sem YUMO, né Não é LENDÁRIO Nem parece que começou o jogo trolando Começou o jogo no Zap Zap É impressionante, né, velho É só eu abrir a boca, né, velho Eu vou de conteúdo aqui Foi minha aqui, mano Não, vem, vem, vem Vem, vem, vem O que tá acontecendo aqui, mano? Pelo amor de Deus Ashe dá dano, hein, velho Ashe dá dano, hein, tem GG Não, GG já deu um surrender Já prevê um surrender deles, né Sim, sim Ah, é visão de jogo que fala Mas fala Gragas e Galio muito rápido, 10 vezes Gragas, Galio, Gragas, Galio, Gragas, Galio Gragas, Galio, Gragas, Galio Gragas, Galio, Gragas, Galio Gragas, Galio, Gragas, Galio, Gragas, Galio Mano, eu travei no Gragas, não travei no Galio Galio, 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 Galio Gragas, Gragas, Galio Não dá pra você falar Gragas 10 vezes rápido, velho Passar o comercial do Gragas, Galio Do Pimp da Língua Presa, rapaziada Tá bem Tchau, tchau.